O que fazer pra sentir a atração por caras de padrões diferentes do que estamos acostumados? Como diferenciar se a falta de atração é um pré-conceito ou se estamos sendo seletivas e tá tudo bem ser seletiva? Gente, eu juro que eu entendo esse monte de questionamento e essas dúvidas que a gente tem. Por quê? Porque tudo é novo. E eu tô trazendo uma perspectiva, eu tirei o óculos da sua cara e botei um novo. E você tá se acostumando com essa visão. Eu não sei aqui se alguém usa óculos, se alguém já passou por isso, né? Aquele primeiro momento que você bota um óculos é estranho pra caramba. Ou quando muda o grau também é estranho pra caramba. E esse é o momento que vocês estão vivendo. E o que eu quero que vocês entendam é que tá tudo bem, tá tudo normal. Todas essas perguntas, todos esses questionamentos fazem parte. Tá tudo certo com eles. Não queira ter todas essas respostas porque não tem manual. Então como fazer pra sentir a atração por caras diferentes? Não tem o que fazer, não é assim, ó. Abre o olho, fecha o olho, dá uma pirueta, uma cambalhota. Não tem. Vai acontecer naturalmente a partir do momento que você estabelece os critérios que você quer. O que você quer viver dentro do relacionamento. O que você não aceita mais. Naturalmente isso vai acontecer. As coisas vão acontecer, gente, naturalmente. É tipo um machucado. Quando você machuca, não é aquele processo que você todos os dias vê lá assim. Olha, hoje tem 10% de casquinha, 20% de casquinha. A casquinha, 30%, 100% de casquinha. Agora caiu a casquinha. Agora a pele nova tá rosinha. Agora tá um pouco... Agora já tá no tom da minha pele de novo. Você não percebe. De repente curou. Você eventualmente percebe que parou de sangrar. De repente você percebe que tem casquinha. De repente você percebe que a casquinha caiu. E de repente você percebe que a pele tá normal de novo. Mas você não sabe como e em que dia exatamente aquilo aconteceu, percebe? É quase como se você visse... Uau, tem casquinha. Uau, a pele já tá normal. Isso vai acontecer com você também. E quando que vai acontecer? Não vai ser uma coisa pensada. Não vai ser uma coisa mecânica. Vai ser natural. Quando vê... Nossa, gente, olha, eu não tinha percebido. Mas esse cara, ele se encaixa no que eu queria. E ele é diferente de todos os outros. Isso aqui é uma pergunta... Tende a ser, né? Pergunta de pessoas que são mais analíticas. Que precisam entender o processo das coisas. É difícil falar pra alguém que tem a mente analítica, né? Que precisa de ter processo. Começa assim, depois isso, depois aquilo e tal. Falar pra ela assim... Não foca nas pastinhas, nas caixinhas, né? Deixa que vai acontecer. Vai agir tipo mertiolate. Vai agir ali. E aquilo vai transformar em casquinha. Vai transformar... Vai cair depois. E vai transformar em pele normal de novo. Tá tudo bem se for um pré-conceito. E tá tudo bem se for você sendo seletiva. Tá tudo bem. Porque tudo é perfeito do jeito que é. E isso faz parte do seu processo de transformação.